Um restaurante que pretende agradar a todos os tipos de público, desde os que preferem uma boa pizza aos que procuram um rodízio bem variado. Essa é a proposta do Pururucas. Quem diria que tudo isso começou com apenas um bar? Sandro e seu irmão, com a ajuda da família e com muito trabalho, trilharam um caminho extenso para chegar até aqui. A princípio meu irmão, eu ainda estudava e trabalhava aos finais de semana com ele. A gente abriu como lanchonete, bar e lanchonete e fomos agregando serviços. E refeições, pizzas, porções, delivery. Aberto todos os dias, o local oferece essa opção de almoço das 11 da manhã até as 2 horas da tarde. Depois desse horário, a pessoa pode comer lanches ou porções. Nas sextas-feiras e sábados à noite, tem música ao vivo. E nos domingos, no horário do almoço, também tem música ao vivo. E é essa variedade que difere o Pururucas de qualquer outro restaurante da região. Nosso diferencial é a nossa diversidade. Aqui ele encontra a refeição, porções, sanduíches, pastéis, pizzas, forno a lenha. No almoço é self-service, à noite é a la carte, tem o delivery. Aqui no Pururucas Restaurante, a pessoa encontra mais de 10 opções de saladas. São 18 pratos quentes, churrasco e para completar a refeição, frutas e sobremesas maravilhosas. Muito trabalho, amor no que faz, humildade. Também não posso deixar de falar dos funcionários que nos ajudam, que faz tempo que estão com a gente. Sandro reconhece o resultado de todo o esforço e só tem a agradecer. Muita sorte também, porque nesse ramo você tem que ter sorte, contar com a ajuda de Deus e gostar do que faz, porque senão não dá.